O sábio não diz tudo o que pensa, mas ele pensa em tudo o que diz. Falar sobre os meus planos, sobre os meus projetos, sobre o meu relacionamento pode interferir de forma negativa? Pode, gente. E como pode? Principalmente quando você compartilha com alguém que não está vibrando na mesma frequência que você. Como assim? Todos nós somos luz e sombra. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado negativo. Todos nós. Não existe ninguém perfeito aqui nessa terra, né? O único foi Jesus mesmo que pisou aqui. Então nós temos o lado luz, o lado sombra. E assim, quando você tem um projeto, quando você está pensando em alguma coisa e você conta para outra pessoa que não está vibrando na mesma frequência que você. Ou seja, ela não tem uma energia de que ela realmente vai se alegrar com aquilo, vai vibrar. Tipo, uou, que legal! Entendeu? Você está entregando a tua energia para essa pessoa. Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, estava para dar certo, estava 99,9% para dar certo esse plano que eu tinha, esse projeto que eu tinha. E aí eu contei ele, não sei porquê, tipo, caiu por terra e não deu certo. Por quê? Quando você contou, você entregou a tua energia porque você contou para uma pessoa que não tinha um nível de consciência mais elevado de se alegrar realmente com você. Não porque a pessoa talvez seja uma pessoa má, mas porque esse lado sombra dela nesse momento falou mais alto. E às vezes, o que acontece? Por exemplo, você entra num relacionamento, você se apaixona por uma pessoa e você está vivendo algo lindo, algo gostoso. E aí você, nossa, eu quero contar para o mundo que eu estou vivendo isso. Ou pelo menos, você vai lá contar para o teu amigo, para a tua amiga, melhor amigo, tudo. E de repente, esse teu amigo, essa tua amiga, ele está numa seca faz um tempão, sabe? Ele está vibrando na frequência exatamente oposta. Mesmo sendo teu amigo ou amiga, dentro dessa pessoa pode surgir, tipo, puxa, por que com ela e comigo não? Por que com ela dá certo? Por que com ele deu certo e comigo não? E aí você já entregou a tua energia ali e isso tem interferência no teu relacionamento. Entende? O ser humano, ele tem uma necessidade de contar as coisas. Por exemplo, se você conta um projeto teu, você tem uma necessidade, por quê? Como se isso fosse te tornar mais importante, te dar uma credibilidade maior. E você não precisa falar. Por quê? Quando você fala para a pessoa errada, você entregou tua energia para ela e aí você perde o foco, você perde a determinação porque a tua energia se foi. Você colocou a tua energia numa pessoa que você não deveria porque... E são raras as pessoas, gente, que vibram nessa mesma frequência de realmente se alegrar com o teu sucesso. Amigo verdadeiro não é aquele que só está contigo num momento ruim, de dificuldade, não sei o quê, ou num momento de fracasso. Por quê? É muito fácil dar um tapinha nas costas e falar Ô cara, estou aqui, conta comigo, não sei o quê. Porque quando você está no fracasso, está lá na caca. Por quê? Às vezes ele se identifica com o teu fracasso. E dentro dele pode até surgir um certo prazerzinho de você estar vivendo aquilo. Agora, amigo verdadeiro é aquele que se alegra com o teu sucesso, que vê o teu voo e uou, que legal. Mas isso são raras as pessoas que têm esse nível de consciência, entende, de realmente se alegrar com o teu voo. Geralmente eles pensam, por que ele e não eu? Por que com ela dá certo e não eu? Então, não é porque seja uma pessoa má, talvez inconscientemente nem perceba isso, mas já está mudando toda a tua frequência energética, você já entregou o teu poder e a tua energia pra pessoa. Você está ganhando dinheiro, está tudo indo bem, e aí você chega e conta pra uma pessoa que está passando por escassez financeira, que está cheia de dívida, que está com problema, então ela está vibrando uma frequência exatamente oposta da sua. Então, sim, isso pode te prejudicar. Eu escuto inúmeros depoimentos de pessoas que compartilharam e aí tudo deu errado, sabe? Meu, o que aconteceu? Ou compartilhava do relacionamento e dali a pouco os dois começavam a brigar, aquela coisa, sabe? Que atrapalhou aquela energia. Então você tem que ter muita sabedoria de saber com quem que você vai compartilhar, e outra que você tem que se perguntar, peraí, mas por que eu preciso contar? Qual que é a minha necessidade? Será que é uma necessidade de aceitação? Sabe aquelas pessoas que estão falando o tempo todo? O tempo todo, Salomão, ele fala assim, evite quem fala demais, porque quem fala demais vai acabar falando de você. E ele fala assim, quem fala demais acaba se arruinando. Muitas pessoas, elas são faladoras, elas falam o tempo todo, por quê? Porque elas querem se tornar importante, mas você não precisa falar o tempo todo para que as pessoas gostem de você. Elas vão gostar de você pela tua essência. Ou seja, uma pessoa, às vezes, quanto mais vazia, é aquela que mais fala, 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 tem necessidade de falar demais. E a pessoa que tem conteúdo, às vezes, é aquela que fica quieta, que observa mais. O sábio, ele não tem necessidade de falar o tempo todo. E olha que interessante que Salomão, ele fala assim, até o tolo é tido por sábio quando ele fica quieto. Porque quando você fica quieto, as pessoas ficam com dúvidas se você é um sábio ou não. Agora, quando você abre a sua boca sem saber o que você está falando, você deixa bem claro que você é um tolo, entende? Então, gente, as palavras, elas têm muita energia, frequência energética o tempo todo. E o segredo do sucesso é o segredo. Então, a gente tem que se perguntar, antes de falar alguma coisa, como é a minha necessidade em falar isso? Você tem um projeto e você fala sobre ele, você tem alguns planos e você fala para as pessoas erradas? Uma, que você está entregando a tua energia para a pessoa, o teu foco, você pode perceber que você, às vezes, vai ficar desanimado. Aquilo que você estava tão empolgado com energia, com uma força para realizar. Depois de ter falado, parece que você, sabe, deu uma broxada, assim, tipo, não sei, você perdeu a energia, entendeu? E aí, o que acontece? Pode acontecer de você não conseguir mais realizar isso que você estava planejando ou projetando. E aí, você entra em descrédito, por quê? As pessoas vão falar, e ela é só um sonhador ou um falador, entendeu? Então, não fale. Ou se pergunte, por que que eu preciso falar? Ou fale para alguém que você realmente sabe que você vê brilho nos olhos dessa pessoa ao te ver crescer. Ou fale para alguém que você tem certeza, sabe, que torce por você ou que está vibrando na mesma frequência. Você vai falar que você está ganhando grana pra caramba? Fala para alguém que também está ganhando, que está vibrando. E mesmo essa pessoa ainda pode se sentir mal com isso. Você vai falar do teu relacionamento de sucesso que você está tendo? Nossa, ele é tão carinhoso, ele é tão querido, ele é tão romântico, ele é isso, ele é aquilo, não sei o quê. Aí, outra pessoa está vivendo uma escassez sentimental e você vai falar para essa pessoa. Então, você está entregando a tua energia, você está desperdiçando uma energia que podia estar sendo investida naquilo que é o teu sonho, naquilo que é o teu projeto, naquilo que é o teu relacionamento. Outra coisa que você tem que prestar bastante atenção. Existem algumas pessoas que, de repente, elas vão começar a contar os segredos dela, entendeu? Nossa, e abrir a vida delas e contar. Mas, na verdade, tem uma intencionalidade por trás. Às vezes, ela está fazendo isso, contando os segredos dela, né? Claro, parte dos segredos dela, não vai contar tudo. Ela está ali contando e, às vezes, você, na ingenuidade, pega e começa a falar os teus também. Mas, na verdade, pode ser um jogo que a pessoa está fazendo isso. Para quê? Para que você entregue os teus segredos também. Então, cuide para quem que você vai se abrir, para quem que você vai entregar a tua energia, para quem que você vai compartilhar os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos. Fale só depois que já deu certo, depois que já está concluído, já está tudo. Aí, você compartilha. Então, sim, gente, pode atrapalhar e muito. Então, existe o tempo de falar e o tempo de calar, como Salomão fala. Então, abra a tua boca somente para aquilo que vai promover edificação. As nossas palavras, elas têm muito poder. A nossa língua é um membro tão pequeno que pode destruir tudo. Assim como uma pequena faísca pode incendiar um bosque inteiro, assim como um pequeno leme conduz um navio inteiro, assim é a nossa língua. E Salomão fala, vocês comerão do fruto da sua própria boca. Ou seja, aquilo que sai da nossa boca, de alguma forma, acaba voltando para nós.